Nossa origem, nossas tradições, nossa cultura, nossa história, um pouco da nossa história A história, a história, eu gostaria de repetir um pouquinho a Maestro Teixeira Ok, esse ano nós vamos mostrar um pouquinho da dimensão territorial de Porto Nacional Se nós formos aos primórdios da nossa história, mais de 50 municípios fizeram parte do território português Mas nós pegamos o sumo Olha o coração, olha o coração no céu Vamos aplaudir o Porto Nacional Olha só que bonito Olha o coração E também fica aqui o reconhecimento em nome do prefeito Joaquim Maia a todos Olha só que bonito O coração batendo mais forte Conforme identificamos, de acordo com o IBGE O município de Porto Nacional compreendia entre os estados do Mato Grosso ao oeste Os estados do Maranhão, Piauí e Bahia Leste E aos municípios tocantinenses, Araguacema, Miracema, Tocantino e Lizarda ao norte Peixe na atividade para onde atua o sul Sua área total compreendia algo em torno de 74.302 quilômetros quadrados Além de Porto Nacional, compreendendo mais 27 municípios Segundo dados do IBGE E agora vamos entender um pouco aqui a dimensão territorial de Porto Nacional Além de Porto, 27 municípios faziam parte da sua abrangência Vamos lá Olha só, mais uma apresentação Que bonito, vamos aplaudir Que forte Parabéns, senhora Ricardo Lembrando que às quatro da tarde aqui, nesse mesmo local Teremos mais uma apresentação, hein?